E você deve estar se perguntando, o que o caso Lázaro tem a ver com o folclore brasileiro? Olá, Fabulosos! Meu nome é Cristina Guzmão, sou jornalista e escritora e este é o meu canal Vida Fabulosa. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, as buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa completam 15 dias. A caçada ao criminoso ocorre em Goiás e envolve policiais civis, militares e federais, além do auxílio de cães farejadores e aeronaves. Com uma enorme ficha criminal, Lázaro, de 32 anos, fugiu três vezes da prisão e é acusado de diversos crimes. Um laudo psicológico o descreve como um psicopata imprevisível. E você deve estar se perguntando, o que o caso Lázaro tem a ver com o folclore brasileiro? Pois nesse vídeo eu vou te contar a história de dois personagens do folclore brasileiro que também surgiram de fatos reais como esse que nós estamos vivendo nesse momento. O folclore brasileiro tem muitas lendas, algumas de origem indígena, outras surgiram no meio urbano. Muitas são inspiradas em fatos reais de assassinos cruéis, serial killers e psicopatas que cometeram verdadeiras atrocidades por onde passaram. Seus atos causaram tanta repúdia e pânico que no imaginário popular eles ainda estão por aí, assustando as pessoas e causando verdadeiro pavor nos moradores dos lugares onde passaram. Se você já está curioso para saber sobre essas histórias macabras do nosso folclore, aproveita, controla essa mão aí que eu sei que está tremendo de ansiedade. Ninguém precisa saber. E aperta esse botão de se inscrever para ajudar o canal a crescer. Então vamos aos dois assassinos que se tornaram lendas do folclore brasileiro. Número 1. Cabeleira Antes de Lampião existiu José Gomes, conhecido como Endiabrado Cabeleira. Foi considerado o primeiro cangaceiro, um bandido sanguinário que teve a trajetória marcada por assaltos, mortes, tudo isso ao lado do seu próprio pai, Eugênio Gomes. Foi um dos mais notórios bandidos do final do século XVIII e era famoso por causar mortes e realizar assaltos no estado de Pernambuco. Ao lado de seu pai e de mais um comparsa chamado Teodósio, Cabeleira espalhava terror por onde passava, matando mulheres, crianças e velhos sem nenhum motivo. Sua trajetória de crimes acabou em 1786, quando, fugindo da polícia, se escondeu em um canavial em Paudalho, na zona da mata. Cabeleira foi capturado e condenado à forca pelos assassinatos e roubos. Sua execução ocorreu no dia 28 de março do mesmo ano, no Largo das Cinco Pontas, em Recife. Sua trajetória inspirou muitas obras literárias e o mais famoso foi Por que Prenderam Cabeleira, do pernambucano João Cabral de Melo Neto. Suas ações foram tão impressionantes que Cabeleira se tornou uma verdadeira lenda e ainda assusta os moradores de Pernambuco. Número 2. Labatute. O monstro Labatute é uma entidade do folclore do sertão nordestino, muito conhecido na região da Chapada do Apodi, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. O Labatute tem a forma humana. Seus pés são redondos, suas mãos são compridas, os cabelos são longos e desgrenhados e o seu corpo é todo cabeludo. Ele tem um olho na testa e seus dentes são grandes e afiados, como as presas de um elefante. É terrível e cruel, sendo considerado pelos nativos como um ser pior do que o lobisomem e a caipora. Se bem que no meu livro Fabulosos Caçadores de Lendas, a caipora é um ser muito fofo. Se você ainda não conhece o meu livro que fala sobre folclore em uma trama jovem, cheia de enigmas e muita aventura, vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer. Vai lá e aproveita porque eu sei que você vai gostar. Labatute, esse monstro do folclore brasileiro, nasceu da lembrança que os nativos tinham do general francês Pedro Labatute, que por ali passou. Ele combatia os revoltosos contrários à unificação do país, na Guerra da Independência do Brasil. Pedro Labatute foi um militar francês que organizou o chamado Exército Pacificador, a partir do Rio de Janeiro, para os confrontos da Guerra da Independência do Brasil, em Salvador. O lendário general mercenário não poupava seus adversários, sendo extremamente cruel e violento. Segundo a lenda, por ser alto, forte, com as mãos e pés enormes e por ter cometido muitas selvagerias, o general foi associado à imagem do monstro. Então, se você mora na região da Chapada do Apodi, Rio Grande do Norte e Ceará, tenha muito cuidado, pois o Labatute costuma circular por essas regiões, caçando nas ruas e estradas desertas, em noites de vento ou de lua cheia. Existem ainda as lendas que eram associadas aos seres que eram verdadeiros monstros em vida. De tão amaldiçoados, eles foram rejeitados por Deus e pelo diabo. Após suas mortes, seus corpos foram expulsos pela terra e eles costumam vagar por aí, como os mortos-vivos, assombram e aterrorizam as pessoas por onde eles passam. Eu estou falando do corpo seco e do bradador. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre a lenda do bradador. Eu vou deixar aqui nos cards e também um link na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e comentem aqui embaixo em qual região do Brasil vocês moram e se conhecem alguma lenda que gostariam de ver aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo e vou marcar você. Aproveita e me segue também lá na outra rede social para a gente se conhecer melhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.